O vídeo de hoje contém duas marcas, uma das duas mais famosas e produtos limitados, exclusivos, que esgotaram rápido. Sim, no vídeo de hoje a gente vai mostrar miniaturas recentes, que a gente não mostrou aqui antes, que são de duas marcas diferentes, limitadas, vamos falar do preço, vamos abrir, vamos fazer um box, vou dar minha opinião e tudo mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, ó, carros em miniaturas, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Murilo Janete, onde a gente faz vídeos aqui todos os dias sobre colecionismo. Esse é meu mundo, né, isso é o que eu faço, aposentei em 2021 só pra fazer as miniaturas. Então se você gosta desse tipo aí de conteúdo, tá no lugar certo. Roda a vinheta, curta, compartilha, inscreva-se, traga seus amigos pra colecionar com você e bora pro estúdio. Então vamos lá, rapaziada, temos uma caixinha lacrada e uma caixa que eu praticamente já abri. Matchbox, Porsche 911 RSR, né, produto que foi à venda no Mattel Creations. Segunda Porsche que a Matchbox faz via Mattel Creations, né, produto limitado e tal. Dessa vez veio com esse selo holográfico aqui, que a primeira Porsche que eles fizeram, aquela rosa, né, que a gente abriu aqui no canal, não tinha aquele selo. Já vamos abrir isso. Antes eu quero mostrar essa daqui, que veio diretamente da M2 Machines, né, a marca M2 Machines, que já participou de eventos no Brasil, já fez parceria com o Salão Daicast, fez miniaturas exclusivas já há três anos consecutivos pro Brasil. E aí, todo ano, eles fazem pra um distribuidor deles, eles têm alguns distribuidores, né, um deles gosta de fazer esse aqui, é um produto mais especial, eu diria, né, e aí vai a venda. O único problema disso aqui, que eles nunca divulgam, tipo assim, eles divulgam na parte da manhã no Instagram e falam assim, ó, a tarde vai estar a venda. Então, tipo, do nada, a gente pode esperar que alguma coisa aqui vai acontecer e na hora que abre a venda que vão falar que carro que é. Eu vejo isso como a parte negativa no marketing da M2, porque não cria aquela ansiedade das pessoas, aquele falatório. De contrapartida, normalmente é um produto sempre muito limitado, no caso esse aqui eu acho que foram mil ou mil e quinhentas peças, nem sei se fala dentro do produto, vamos até começar por ele, e esgota rapidamente, né, óbvio. O preço desse aqui foi 35 dólares ou 40 dólares, 40 dólares, mais frete, mais taxa, ou seja, 50 dólares o custo aqui nos Estados Unidos. Então, vem nessa caixinha, né, parece a caixa do VIP do Sound iCash, lógico que a do VIP do Sound iCash é maior. Vem com esse papelzinho e aqui a miniatura. Então, Lil Red Truck, Lil Red Truck, podemos abrir aqui, vem lacradinho, infelizmente não vem quantos são produzidos. Vejo isso também como mais uma falha, né, uma marca que faz um produto tão limitado assim, não colocar essa informação, né. Por exemplo, você está vendendo um produto a 40 dólares, você tem um budget, né, você tem um orçamento para... Ah, tá aqui, ó, desculpa, retiro tudo que eu falo, tá aqui, ó, limitada 1.488 mundialmente. Então, desculpa a minha falação a mais, mas poderia estar na embalagem, se eu não for discutir nessa embalagem, né. Então, tá aqui, caixinha, eu gosto dos M2 na cartela, não gosto só assim nessa caixinha aqui, mas vamos lá. Picape M2, né, 1978 Dodge Adventurer 150, nem conhecia esse carro. Então, ela é praticamente chase, né, vem com os detalhes dourados, interior dourado, a caminete é bem feita, não vou mentir para você não. É muito bem feitinho sim, ó lá, mostra o motorzão ali, um belo LS ali, aliás, é Dodge, né, não era para ser um LS, era para ser um motor Dodge. Mas, enfim, não entendo muito de motor Dodge. Gostei, achei bem bacana, em especial pela exclusividade, né, o único ponto negativo, que eu acho que, por mais que esgotou rápido, deveria ter um pouco de marketing. Eu acho que a M2 falha no marketing. A minha opinião, como colecionador, que a M2 falha no marketing. Eu acho o marketing deles muito fraco, e eu já falei isso com eles, inclusive. E já dei até ideias de como eles podem melhorar isso, mas, até o momento, não me escutaram. Vamos lá agora de Porschezera, né, Matchbox lacradinho. Essa aqui nas fotos ficou muito louca, aquela rosa lá, eu não gostei, tipo assim, comprei e tal, eu não gostei muito. Falei para vocês aqui em vídeo, né, base de plástico, o que eu fiz aqui? Ah, não, só tirei. Base de plástico, a pintura, né, o decalto estava meio estranho. E também não estou sendo um mega crítico aqui, não, tá, só estou falando que se o produto é caro, ele tem que entregar o preço que ele é cobrado. Adoro produtos limitados. Esse aqui da Matchbox também não fala quando são produzidos, né. Não vem a tiragem dele, né, então isso é um ponto negativo para mim. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, nos próximos dias, falando justamente sobre isso, né, sobre o RLC. Mas, enfim, a caixinha aqui, já gostei. Ponto positivo, gostei muito da apresentação, né. O Matchbox aqui, meio que cromado aqui, o nome da Matchbox. Parte de trás aqui, mostrar rapidinho para vocês. Né, Casting History 2023. Então, parece que é a primeira vez que eles estão... O que é isso aqui? Qual o código desse produto? Tá falando que... Ah, não, esse aqui não é. Tá falando que a primeira vez que apareceu esse produto é no MB1308. Né, vamos ver aqui. Essa imagem aqui é fixa. E eu achei muito legal, ó. Isso aqui é um cenário. Deixa eu abrir aqui. Eu achei muito louco esse cenário. Sem brincadeira, ó. Ele é todo em alto relevo. Todo em alto relevo. Tá lindo, 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 lindo. Essa pintura também tá mil vezes melhor do que a última pintura que fizeram naquela rosa, né. Nossa, achei isso aqui espetacular, gente. Espetacular. Esse eu gostei demais. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar da base pra ver se é ou não plástico. E aí a gente dá o nosso veredito final, né. Mas eu já gostei muito mais dessa do que da rosa. Olha, então vamos lá. Vou mostrar a base aqui novamente pra vocês. A parte de baixo dela. Né, produto oficial Porsche e tudo mais. E vemos aqui também que a base dessa aqui também é de plástico. Mod 2021. Ó, sinceramente, gostei mais do que a rosa, sem dúvida alguma. É, ficou bem bacaninha. Bem bacaninha mesmo. Mas eu acho que, né, por... Pô, isso aqui era 25 dólares. Não vem numerado. Poderia, eu acho que as marcas estão só fazendo, fazendo. Falar que é exclusivo pra levantar capital, sabe. É, daria pra melhorar. Eu acho que quando você faz uma linha de produção, isso aqui deve ter sido fabricado 30, 40 mil unidades. É, daria pra melhorar. Né, teria espaço aí pra uma melhora. Gostei, vai pra minha coleção. Teremos à venda, né, ambas as miniaturas, né, no nosso site, mgminis.com ou até no mgminisusa.com que tá em breve pra ir pro ar. É... E é isso, gente. Eu gostei das duas. Gostei muito dessa base. Essa base foi a coisa que eu mais gostei. Ó, se pôr até aqui, assim, numa parede, ó. Vira um quadro, né. Essa aqui eu vou deixar a luz e que vai pra coleção. E é isso aí. M2, a qualidade é top, né. Base é de metal, miniatura inteira de metal. Neste quesito aqui, eu acho que é difícil. Primeiro que a gente tá falando de uma Porsche e de uma picape Dodge, né. Marca por marca, eu fico, neste quesito, com a M2, tá. Mas a M2, essa aqui era 25 dólares, essa aqui era 40 dólares. Não sei. Tá bem, bem palho, assim, o negócio entre essas duas aqui hoje. Mas, enfim, você que tá assistindo, deixa seu comentário. Quem sabe você não desempata. Neste caso aqui, ficaria com a picape M2 ou com a Porsche Matchbox. É que é complicado, né. Porsche é Porsche. Mas, enfim. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo chegando ao final. Mas não fique triste. Vai lá nos nossos shorts. Onde a gente tem lançado bastante conteúdo nos shorts. Dá aquela moral pra gente lá. E todos os dias aqui a gente traz conteúdo de vídeos longos, né. Então, não fique com saudades de mim. Tem mais de mil vídeos aqui pra você assistir. E eu volto amanhã, às 8h, quinta da noite, com vídeo novo. Muito abraço. Muito obrigado aos nossos membros. Especialmente aqueles que estão ativos lá no grupo do WhatsApp, né. Se você for membro, você vai na comunidade dos membros aqui do canal. E lá tem um link pra você estar no nosso grupo aberto. Que é bem bacana. Tchau. Volto amanhã. Pui.